Vem pra cá é o seguinte, a polícia apresenta daqui a pouco, às 8 horas, na sede da SSP os detalhes da Operação Onça Pintada, deflagrada nesta segunda-feira. Dos 32 mandados de prisão, 26 foram cumpridos até a noite de ontem nos estados de Sergipe, Alagoas e São Paulo. De acordo com o Departamento de Narcóticos, a Operação Onça Pintada combateu uma grande organização criminosa de tráfico interestadual de drogas. As investigações começaram há cinco meses. Participaram desta operação da Secretaria da Segurança Pública, 100 policiais. A quadrilha articulava a venda de drogas em bairros nobres da capital. A maioria das prisões aconteceu no loteamento Pantanal, na zona sul de Aracaju.